Olá, todos. Quero te apresentar a Ana da Mesa, a Nayara Maranolta, a Marieta, que é a minha filha, a Priscila e a Maria Bécia Pessoa. Estou muito feliz de ter sido a proponente desse período de comunicação, porque é importante. Nosso diângulo não ser constituído no dia da atividade elétrica sem um bom motivo. É uma instituição que, hoje em dia, a gente fala muito em igualdade, mas a gente vê que a gente tem um preconceito muito pra lá. O Brasil é índio. Eu adoro que a gente tem essa liberdade pra poder escolher, ser a que é. Mas a gente vê isso, a gente sofre muito com o violão. Eu toco ainda como preconceito, um concluir. Um concluir que resolvi ser a que eu toco. Porque eu sou mulher que adoro ser diferente. Eu não quero ser igual a ninguém. E eu acho lindo que eu estou diferente. Aqui na casa, eu sou a presidência da frente, parlamentar, defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Porque é isso. Eu quero respeito aos diferentes e às diferenças. Ninguém precisa concordar com nada. Eu não sinto gostar de nada. Eu digo pros meus filhos, eu escuto meus filhos de uma tal maneira que eu digo pra eles que eles não são obrigadas a votar nem em mim. Que você não é obrigada. Eu sou obrigada por ficar. Então, assim, eu quero que vocês saibam que comigo, aqui na casa, sempre terão meu apoio. Porque eu luto pela diferença, pelo respeito e pela igualdade de direitos. Eu estou convidado. Defendendo sempre as diferenças de cada um. Porque eu acho que a gente é o que é. E nessa casa, nessa legislatura, a gente vê pessoas muito diferentes. Eu sempre digo, eu sou a diferença. Estou aprendendo na política, estou caminhando. Mas a gente vê aqui vereadores e pessoas das mais fáceis, características, assim. E isso é muito importante. E quando a gente fala em lésbica, enquanto eu fiquei sabendo da coisa mais importante que eu fiquei sabendo esse ano, que é o tal estudo corretivo, então aí a gente já passou por início de tudo. Porque não tem corretivo. Orientação sexual é uma condição para a pessoa. É uma condição humana para a pessoa. Então, isso a gente tem que respeitar. Eu não escolho... A gente já nasce condicionada a isso. Então, eu tenho mais a respeitar. Eu convivo a minha gente inteira com homossexual. Eu sou de uma família metade negra, metade trans. Então, eu não tenho problema nenhum. Nessa, eu não tenho problema nenhum. E essa casa também não terá problema nenhum. Encantada de tudo. Tão importante. Porque nós temos dúvidas colégicas. Nós temos uma violência acirrada. A intolerância cresceu no dia a dia. E aqui é um local para o debate, sim. Independente de pessoas religiosas. Independente de qualquer coisa. Porque a gente tem que promover essa casa para o debate trans. Buscar polícias. E buscar enfrentar esses problemas que a gente vê na nossa sociedade. E essa casa vai estar sempre aberta. Nós sempre parceiros de vocês. A gente vai ter uma parceria muito bacana. Porque a gente vai movimentar. Só não vou cantar. O turismo vai ficar bem. Aí eles vão ficar dizendo comigo. Mas é isso. Essa casa é o local para o debate. É o local para o debate. E é isso. Ouça. Ela está me tirando a função. Hoje foi um cabelo de milagre. É esse. Não faz. A gente está falando. Mas é isso. Ponto e encontro. Essa casa a gente não tem. A gente não tem preconceito. Não. Tem corzinhos. E agora vai ficar louco. Porque eu adoro o corzinho. Isso é o que eu preferia. O meu copinho. Então tem a mais arrumadinha. Tem a menos arrumadinha. Nós somos assim. Nós somos livres. E dentro das nossas diferenças. No campo de respeitar. E fazer o futuro melhor. Fazer políticas de verdade. Fazer dores de verdade. Para a gente combater. Tudo e qualquer forma de preconceito. E violência que a gente vê. Tão inserida dentro da nossa sociedade. A gente vê crianças muito novas. Às vezes. Provavelmente falaram que são pesadas. Tão grosseiras. Nós temos uma capacidade muito grande. E eu sempre falo um pouco mãe. Porque depois que eu tive os meus filhos. A minha cabeça abriu um pouco mais. Porque a gente ama. Então a gente não quer ver sofrer. Então o que eu quero para os meus. Eu não quero para os outros. E é isso que a gente tem que aplicar. Se a gente não gosta de ser respeitado. A gente tem que aprender a respeitar. O nosso próximo também. Muito obrigada. E parabéns por esse dia de vocês. E eu espero que está começando. A gente tem até o final do dia. E muitos eventos para participar. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. E aí E aí